Vem de lá, Marcelo, a voz do Trovão. Fala aí, Marcelo. Estamos na pizzaria La Lutella, a melhor pizzaria do sul de Minas Gerais. Promoção casadinha, na compra de uma pizza. E aí, Orson, e aí? Você tem um efigurante de dois litros. Filma a menina chegando aqui na pizzaria. Filma aqui e saindo a Globo, menino. Ei, Globo. Vai, vai, fala dos caras, então. Vai estar aqui Flávio Torres, o gigante. Vou narrar muito o goleiro esse ano. Está o goleirão aí, a muralha do galo Tricordiano Tasso. E o cerifão no meio, o Roger Lima. A Fera do Galo Tricordiano para 2013. Com certeza, vitória total. Marcelão, voz do Trovão e... Quezinho, o comentarista. É isso aí, fazer uma massagem do goleirão aí. É massagem, massagem. O galo Tricordiano vai subir para a primeira divisão. Massagem, massagem. É porque se a gente não subir, a gente vai fazer igual... É o goleiro Tasso, goleiro Tasso. Vamos matar eles. Goleiro Tasso. É, se eles não subir para a primeira divisão, a gente vai matar eles. É, a gente vai matar eles. E o Flávio Torres, centroavante? É, vamos fazer uma massagem do Flávio Torres aí, centroavante. Se eles subirem para a primeira divisão, a gente vai matar eles. Aí, fazer uma massagem aqui. O Rozo. Não, não tem problema não. Fazer uma massagem dele aqui. E se eles subirem para a primeira divisão, a gente vai matar eles.